Chego, a cá. Graças. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Everton. Monique Danello, Facebook, Latam. Renato, vou começar pela pergunta que acho que todo torcedor está ansioso com isso. Saber como está a situação de alguns jogadores que vinham nesse processo de tentar estar 100% para essa final. Você conta com o Bruno e o Arrascaeta para começar a partida de amanhã? Boa tarde a todos. Eu acho que o importante foi a gente seguir o nosso planejamento, visando essa partida da final da Libertadores contra o Palmeiras. Tudo o que nós poderíamos ter feito, a gente fez para que a gente recuperasse todos os jogadores. É lógico que eu não vou te falar quem está 100%, quem não está 100%, a pergunta é válida. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que todo o meu grupo está à minha disposição para a partida de amanhã. Por favor. Boa tarde, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Vou perguntar para o Everton. Everton, a sua segunda final pelo Flamengo, a outra dois anos atrás. Queria que você comentasse as semelhanças e as diferenças que o Flamengo tem naquele período e agora. A diferença de tudo o que aconteceu naquela preparação para a Lima e tudo o que aconteceu agora aqui para a Montevidéu. O que tem de parecido e o que tem de diferente no Flamengo, na preparação como um todo, na equipe também, para essa decisão. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Acredito que mais uma final e a equipe hoje se encontra mais experiente. Acho que é importante numa final você já entrar conhecendo o jogo, sabendo o que pode acontecer. ver os detalhes, tenho certeza que vão fazer a diferença. Então, é uma equipe, a nossa equipe é uma equipe que pode entrar mais atenta a todos os detalhes. Acredito que a gente está muito forte para essa final. uma equipe também igual do Palmeiras, que vem também de um título. Então, vai ser um grande jogo e acredito que estamos preparados. Próximo. Aqui, por favor. Diego. Boa tarde. Sou o Choco da NTV do Japão. Eu tenho pergunta para o Renato. Você chegou novamente para a final da Libertadores, né? E qual é o seu sentimento maior para essa final? E que futebol você gostaria de mostrar como técnico do Flamengo? Um sentimento de mais um sonho realizado. Mais uma final de Libertadores. Uma final de Libertadores é para poucos treinadores. E eu estou tendo esse privilégio hoje trabalhando no Flamengo. Da mesma forma que o Abel está chegando em mais uma final pelo Palmeiras. Então, o sentimento de dever cumprido, do trabalho, de estar à frente de um grupo maravilhoso, de estar à frente de um clube maravilhoso, com uma torcida imensa, cobrança muito grande. Mas nós somos profissionais e nós estamos preparados para isso. Quanto ao futebol, eu espero que, antes de mais nada, que o Flamengo consiga o tricampeonato. Sabemos que nós temos uma equipe muito forte do outro lado, que também quer ser campeã. Mas tudo que nós poderíamos ter feito para essa partida, nós fizemos. Diretoria, comissão técnica, jogadores. Sabemos da importância. E quando se trata de futebol, são duas grandes equipes, com jogadores a nível de seleção brasileira. Tenho certeza que vai ser uma grande partida, uma partida bem disputada. Até porque são duas equipes que jogam para frente, sempre em busca do gol. E se essas duas equipes chegaram, chegaram por méritos. Então, acredito, como já te falei, que nós vamos ter uma partida com muitas, mas muitas emoções mesmo. Renato, aqui, Gustavo Henrique, Facebook Latam. Renato, você estava falando de cobrança, e essa semana, principalmente depois do jogo com o Grêmio, muita conversa, muita pressão em cima de você, do Alexandre. Como é que você chega, como é que teu coração chega para essa final da Libertadores, Renato? Meu coração está ótimo. Chego bem preparado. Não deveria estar falando isso hoje, sobre esse assunto que você acabou de me perguntar. Que eu posso falar para alguns colegas teus, que insinuaram, insinuaram, em primeiro lugar, que não entendem nada de futebol. Em segundo lugar, são escrotos. Porque não tem um que está aqui na minha frente para me perguntar diretamente hoje sobre aquela partida. Mas acho que, no mais, a escrotidão eu não vou tirar nunca de alguns colegas teus. Sobre o coração, vou ter que repetir. Está muito bem. É lógico que a adrenalina está a mil, até porque é uma final de Libertadores, e uma final de Libertadores é para poucos. E eu me sinto, quando falei até aí para tua colega, muito honrado, muito feliz de estar em mais uma final de Libertadores. Diego, a cá, por favor. Renato, boa noite já. No futebol, a gente sabe que a distância entre o sucesso e o fracasso pode ser muito pequena. o quanto você acha que o título da Libertadores pesa para o seu trabalho no Flamengo ser considerado bom ou não à frente do clube? Eu acho que quem tem que falar, tem que responder essa pergunta para vocês é o Marco Braz, junto com o presidente, com o Bruno. Minha consciência está bem tranquila, é outro trabalho que a gente vem realizando. Os números estão aí, não mentem. Mas eu, sinceramente, eu já estou vacinado quanto a essa pergunta, não só aqui, nos outros clubes. A tua pergunta, ela é muito boa. Eu acho que a minha cabeça está totalmente voltada para a decisão. Eu quero ser campeão trabalhando pelo Flamengo, volto a repetir, com um grupo maravilhoso. Mas faz parte, no futebol você vai ganhar ou você vai perder numa decisão. Mas como falei, tudo que nós poderíamos ter feito para essa decisão a gente fez. Minha consciência está tranquilo. Jamais vou pensar o que vai acontecer comigo depois dessa partida. Minha cabeça está totalmente voltada, juntamente com o meu grupo, para esses 90 minutos ou 120 minutos ou cobrança de pênaltis. O que a gente quer é o resultado de conquistar a Libertadores. Obrigado. Fernando, aqui. Renato, é Bernardo Ramos. Nos dois últimos jogos, o Flamengo sofreu 40 finalizações. 22 contra o Internacional, 18 contra o Grêmio. Quer saber qual o seu plano para evitar que o adversário ameace tanto a meta do Flamengo? É da maneira que a gente joga. Nós ficamos de vez em quando expostos, né? Mas são duas equipes totalmente diferentes, né? Uma que jogou contra o Internacional, a outra que jogou contra o Grêmio. Mas, apesar desses números que você me apresentou, o Grêmio conquistou uma vitória e conseguiu empate na outra. E conseguimos fazer quatro gols. Então, uma equipe que joga para frente, eu lembro da equipe lá de 81, 82, 83 do Flamengo, sofria gols, sofria ameaças dos adversários, mas fazia muitos gols também. Então, uma equipe que se propõe para jogar para frente, é lógico, a gente sempre toma nossos cuidados defensivos, mas o adversário vai nos atacar também. O importante é a gente continuar tomando esses cuidados, a gente treina porque a gente não dê chances ao adversário, mas acontece. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente vem criando bastante também lá na frente e vem fazendo os gols. Numa decisão, a gente procura errar o menos possível, dar menos chances possível ao adversário porque eles não possam nos agredir e fazer gols na gente. E sempre que a gente tiver oportunidade, a gente vai procurar fazer como a gente tem feito nos últimos jogos. Obrigado. Fernanda, aqui. Aqui, Diego. Olá, Darío Klein, de CNN. Queria saber para os dois, o que representa para você jogar neste estádio onde se jogaram 20 finales continentais e a primeira final de um Mundial? O que significa para vocês jogar neste estádio onde já se jogaram 20 finales continentais e uma final de um Mundial? a primeira final do Mundial? É um estádio que tem muita história, né? A gente conhece de ouvir meus pais, avós, né? Todo mundo sabe o que significa o Centenário para o futebol, então é uma honra poder estar aqui disputando uma final e se Deus quiser a gente possa levar esse título para casa e ficar marcado nesse... também, né? Nesse... nesse estádio que... de tantas histórias que a gente possa fazer uma... uma belíssima final e ser campeão. Aqui, por favor. Diego. Oi, Renato. Oita. Oi, Renato. Luciano Júnior da Nova Real FM 93.9. Renato, eu fico pensando, eu entro um pouco no teu momento. Cara, você tem um Michael que jogou tão bem, te ajudou tanto, né? Acho que em dois, três jogos é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e você na abertura da coletiva disse, eu tenho agora, enfim, todos os jogadores à disposição. Você curta e grosso, Michael, joga ou não? Como é que fica o Michael na tua cabeça às vésperas dessa final? Eu fico muito feliz por nós termos recuperado o Michael. Eu lembro quando cheguei no Flamengo em que estágio ele estava, em que estágio ele se encontra hoje. O Flamengo tem grandes jogadores e, como falei, o importante de a gente ter recuperado mais um jogador, que no caso o Michel, mas o Flamengo tem Arrascaeta, tem Bruno Henrique, tem Gabigol, tem Pedro, tem Everton. Então, são jogadores muito acima da média. Então, essa é uma dor de cabeça que eu sempre falo para eles, que todo treinador gosta de ter. Qual é a dor de cabeça? é você quebrar a sua cabeça para você colocar 11 dentro do campo pela qualidade do grupo do Flamengo. Infelizmente, não sei o que faça as regras. É a FIFA, só podem começar 11 jogadores. Eu acho que o mais importante é essa dor de cabeça que eu tenho, até porque eu vou olhar para o lado, vou ver grandes jogadores também que possam entrar e nos ajudar. E com isso, eu não estou falando que o Michel vai começar jogando ou que não vai começar jogando, entendeu? Eu acho que o importante de tudo, volto a repetir, é que eu estou com todo o grupo à disposição. Fernando aí, do seu lado. Everton, boa tarde. Guilherme, Facebook Latam. Everton, sua segunda final como capitão do Flamengo e a segunda usando a camisa 7. Queria saber como você e o time, já que você como capitão conversa mais com os jogadores, chegam a essa final e se o Renato te cobra de forma diferente, já que ele defendeu tão bem por muito tempo a camisa 7. A gente chega confiante, né? Acho que acredito que a gente está num momento muito bom, passamos por alto e baixo na temporada, mas chegamos com a confiança lá em cima, sabendo o que fazer dentro de campo, conhecendo cada vez mais o companheiro, né? Então, acredito que, como o Renato falou, todo mundo à disposição, todo mundo bem, isso é o mais importante para nós. e, como eu falei, espero que a gente possa fazer uma grande partida e possa realizar mais esse sonho de ser bicampeão da Libertadores. E a 7, né, realmente o Renato fez história com ela e que eu possa continuar escrevendo histórias aí com com esse número, né, que vem me fazendo tão bem. Obrigado. Por favor, Diego. Boa tarde, Eberton, Renato, prazer tê-los aqui. É o Caetano da Rádio Amanda, FM, Rio do Sul, Santa Catarina. Uma pergunta para os dois, se quiseram responder. Quando terminou o campeonato, que chegaram os dois na final, os dois Palmeiras e Flamengo que foram credenciados para chegar na final, todo mundo falava e comentava que vocês sabem, né? O Flamengo é favorito. Passou-se uns 15 dias, 20, mudou o sistema. O Palmeiras, se fosse hoje, o Palmeiras era o favorito. Há favorito nessa grande decisão e chegou que é amanhã? É pra você ver que nem vocês se entendem, né? Conforme o vento, um tá bem é o favorito, um perde, deixa de ser o favorito, já passa a ser o outro. Faz parte do futebol, faz parte da nossa profissão. Eu, sinceramente, vinha conversando, inclusive, agora na van com eles, com o Marco Braz, com o Bruno. Eu não vejo favorito, independente de quem vem vencendo seus jogos ou perdendo seus jogos, os dois vencendo, os dois perdendo, não existe favorito, na minha opinião, porque são duas grandes equipes com jogadores a nível de seleção brasileira, são os últimos dois clubes que foram libertadores, o Flamengo em 2019, o ano passado o Palmeiras. Então, as duas equipes chegam com méritos, no meu ver, Minha opinião, não existe favoritismo, até porque é uma partida disputada em 90 minutos e tudo pode acontecer. Às vezes, você tem uma equipe que vem vencendo todos os seus jogos e em 90 minutos não está naquele dia e perde uma competição. Então, não tem favorito, até porque as duas equipes se prepararam bem para essa final e, como falei, grandes jogadores de ambos os lados e, no momento que você tem essa qualidade dos dois lados, tudo pode acontecer em uma partida. aqui, por favor. Então, lá atrás. Lá. E a SPN, ele. Renato, Boa tarde. Pedro Henrique Torre, ESPN Fox. O Flamengo com você se caracterizou por ter estilos alternados, né? Sempre ter muita posse de bola, mas também por ter contra-ataque, enfim, apresentar. A gente pode esperar amanhã um Flamengo protagonista, querendo a posse de bola, pressionando o Palmeiras desde o início ou ele vai se adaptar à partida, de repente pode apresentar também um jogo mais de contra-ataque, como até ocorreu contra o próprio Palmeiras no Allianz Parque naquela vitória. Obrigado. Tua pergunta bem boa, mas eu acho que o importante é que você não pode ficar somente no plano A, né? Você tem que ter o plano B e o plano C e isso o Flamengo tem. Então, vai de acordo com o que está acontecendo na partida, o que está acontecendo com o resultado da partida também, entendeu? Então, acho que o mais importante de tudo é que a gente pode ter essa mudança durante o jogo. Então, os jogadores estão preparados, nós treinamos de várias maneiras e as nossas mudanças estão acontecendo dependendo do que está acontecendo no jogo. Agora, todo mundo sabe que da maneira que eu gosto de trabalhar, da maneira que eu gosto de armar minhas equipes, eu acho que os números dos gols do Flamengo nessas últimas competições dizem tudo. É uma equipe que gosta de jogar, uma equipe que gosta da posse de bola, mas uma equipe com objetividade. Por isso que o time do Flamengo, ele cria bastante, faz bastante gols. Às vezes, a gente cede alguns contra-ataques, sim, alguns gols do adversário, mas faz parte. Na minha cabeça, eu sempre procuro botar a minha equipe para frente, porque quanto mais eu atacar o adversário, pelo menos no meu pensamento, eu estou muito mais próximo da vitória do que da derrota. Isso não quer dizer que jogando para frente só o Flamengo vai vencer todos os jogos. Mas essa é a minha opinião sobre a minha equipe. Obrigado. Fernando, aí. Boa noite, Renato. Sidão Marinho, Litoral News, Cabo Frio. Vendo a pressão que sempre há em treinar o Flamengo, que muitos treinadores já passaram e você passa e já passou de diversas formas, se torna uma obrigação vencer a Libertadores amanhã? Não. Obrigação, nós temos de trabalhar todo dia e buscar sempre os melhores resultados para o clube. É para isso que a gente trabalha, para isso que do presidente europeu nós trabalhamos, sempre para buscar os resultados, buscar os títulos, para dar sempre de presente e a alegria para o nosso torcedor. Ninguém entra em campo para perder. A gente sempre trabalha para ganhar. Mas os adversários também querem ganhar. E somente um vai ganhar. Amanhã nós temos uma decisão da Libertadores. Acho que o mais importante de tudo é que o Flamengo chegou. Chegou por mérito. Da mesma forma que o Palmeiras chegou por mérito. Então, a partir de uma final, infelizmente, aqui no Brasil, só dão o valor para quem ganha. Não estou falando da pergunta, mas é assim. O futebol, infelizmente, no Brasil, só é bom quem ganha. Quem não ganha, não é bom. Eu trabalhei no Fluminense em 2008, nós somos vice-campeões da Libertadores. Não sei depois de quantos anos o Fluminense chegou, fizemos uma campanha maravilhosa, perdemos. Ninguém era bom no dia seguinte. Na Europa, já é diferente. Eles valorizam muito mais. Lógico que valorizam o campeão, mas dão o valor para quem não conseguiu ganhar também. Mas no Brasil, a gente está assim, nós somos assinados. Eu, principalmente, pela minha experiência, por onde eu passei, pelos títulos que eu conquistei, disputei e perdi também, faz parte. Faz parte. Agora, obrigação, não. O torcedor pode ficar tranquilo que, como eu já falei, a gente fez de tudo para conquistar o tricampeonato da Libertadores. Se nós vamos conseguir, eu não sei, porque do outro lado também eles querem ganhar. Eu acho que o mais importante de tudo, que tudo que nós poderíamos fazer, a gente fez para chegar a nossa final bem, com confiança. E vamos brigar, vamos lutar, vamos jogar para buscar e dar de presente ao nosso torcedor, porque o que o nosso torcedor quer, nós também queremos é ganhar. Por isso que nós estamos aqui e por isso que a gente trabalha. Obrigado. Ali, por favor. Rafael Melo, Facebook Latam. Primeiro, eu gostaria de agradecer a organização da Comebol de proporcionar a primeira coletiva presencial desde o início da pandemia, que sirva de exemplo para as outras competições. Renato, boa noite. Amanhã o Flamengo tem a oportunidade de conquistar o tri e você também. Você que foi campeão como jogador, campeão como técnico e pode ser tri. Passa um filme na sua cabeça desde que você começou a sua carreira, isso pesa numa decisão que você passa para os atletas, queria que você falasse sobre isso e você se tornou aí o treinador com o maior número de vitórias da competição. Mais um efeito, né? Mais um efeito, digamos assim. Eu acho que o Everton está aqui de prova, eu mesmo falei com eles na quinta-feira, ontem, eu falei para eles, durmam, colar com a cabeça no travesseiro, fechem os olhos e deixe o filme passar na cabeça de vocês com a conquista da Libertadores. Procurem ver o quanto é bom e eles sabem disso, que eles já conquistaram a Libertadores dois anos atrás, mas título é título, o quanto é bom você ser campeão. Então, esse filmezinho que passa na cabeça deles tem passado na minha cabeça já há um mês, por isso que eu falei para eles, fechem os olhos e veem as coisas boas que podem acontecer se a gente ganhar Libertadores e sonhem com isso, e sonhem com isso e cheguem dentro do campo e procuram realizar. Eu acho que é um sonho que todo mundo quer, todo mundo busca e para a carreira de todo mundo, não só dos jogadores, mas para mim, enfim, para a diretoria, para o clube todo, em si, para o nosso torcedor, é importante o tricampeonato. Você vê que o Flamengo, depois de 40 anos, ele ganhou uma Libertadores, um clube muito grande como o Flamengo, é muito tempo ficar sem ganhar uma Libertadores e o Flamengo, dois anos depois, já está numa final de Libertadores de novo. Então, esse filme tem que ficar rodando na cabeça, assim, o tempo todo, até terminar a partida e pode ter certeza que esse filme está rodando não só na minha cabeça, mas na cabeça dos jogadores também. Para a gente amanhã, se Deus fizer, depois do jogo, a gente se abraçar, comemorar, até porque, como o Semeão falou, é o tricampeonato do clube, pode ser o meu tricampeonato também como profissional, como treinador e como jogador. Então, dito que o torcedor pode ficar tranquilo que além do filme que está passando na nossa cabeça, a gente vai procurar realizar esse filme e esse sonho que a gente vem tendo há alguns dias. aqui, por favor. Boa noite, Renato, Jacques Jesus. A torcida do Flamengo está em peso aqui em Montevideo, fora os 45 milhões espalhados pelo mundo, o que elas podem esperar do grupo do Renato Gaúcho? O que pode esperar é uma entrega muito grande, determinação muito grande, uma luta durante o tempo que for, durante 90 minutos, 120 minutos, pênaltis. A gente trabalhou para isso e o torcedor pode ficar tranquilo. É uma decisão, o Flamengo ele é muito forte sempre nesses momentos e tudo que nós poderíamos ter feito, volto a repetir, do presidente ao nosso europeu, a gente fez. A gente fez a programação de acordo com o que a gente precisava, colocamos uma equipe para jogar de três dias, uma equipe no Campeonato Brasileiro, outra equipe três dias depois para que a gente pudesse recuperar todos os jogadores. Então, fizemos tudo. Agora, o que o torcedor pode esperar, pode ter certeza. É uma vontade, uma garra, uma entrega muito grande para a gente conquistar essa Libertadores, que é o nosso objetivo no momento. que é o que o torcedor pode esperar,